Mais um vídeo sobre teorias da conspiração sobre o CS2. Eu postei mais cedo no canal um vídeo falando a respeito de investimentos em adesivos e cápsulas baseado na remoção da venda das cápsulas do Major de Paris. Se você quer começar a investir em Skincess ou já está investindo, você tem que ver aquele vídeo. E agora, nesse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês a respeito das novidades que nós teremos, muito provavelmente, no final desse ano e no começo do ano que vem. Então vem comigo e vamos tentar entender, primeiramente, esse easter egg que está aqui logo embaixo do banco da Overpass, tá? Eu vi algumas pessoas na gringa falando dele. Aparece a galinha da Operação 11 do CS, que foi a Operação Riptide, e logo abaixo, marcado aqui no calendário, o dia 21 de janeiro, que só pode ser, pelo amor de Deus, do ano que vem. A foto da galinha é de uma cena do trailer da Operação Riptide, a última operação que nós tivemos lá no CSGO. E eu acho que ela já está prevendo o que vai acontecer no mês de janeiro do ano que vem. Tiveram dois trailers, na realidade, dessa Operação Riptide. Eu acho que o primeiro já estava prevendo, de uma certa forma, Cersei 2, porque olha a água desse trailer. Detalhe, galera, a gente ainda estava no CSGO, só aqueles rumores e boatos. Eu acredito fortemente que essa, que foi a Operação 11, já estava, talvez, prevendo algumas mudanças no CS, CSI, deixando já uma conexão pra gente com esse pôster aqui, que foi colocado na Overpass do CS2. Eu tenho quase certeza que isso está conectado, e hoje eu vou desenvolver minha teoria com vocês, de que eu acredito que, ainda nesse ano de 2003, até o Natal, a gente vai ter uma caixa nova introduzida no CS2. E ano que vem, se a Valve não atrasar, nesse dia 21 de janeiro de 2024, a Operação 12 do CS. A primeira Operação do CS2. Bom, fiz um vídeo pra vocês, duas semanas atrás, com as teorias da conspiração, a respeito de skins que eu acredito que a Valve já selecionou no passado, e vai utilizar no CS2, por meio de caixas e coleções que vão ser introduzidas na Operação 12. Operação que já vazou, tá, nos arquivos aí, da beta do CS2. Gabe Fowler já estava minerando lá no CSGO, já estava encontrando vestígios de que a Valve estava já há bastante tempo programando a Operação 12, mas acabou não lançando ela no CSGO. E por que que eu decidi fazer esse vídeo hoje, logo depois da remoção das cápsulas de Paris? Gente, não tem nada na loja do CS2 gerando uma receita alta pra Valve. Eles acabaram de remover as cápsulas de Paris. Então eles precisam, logo, lançar algo que seja monetizado, que todos os players vão comprar. E eu acredito que o CS2 não tá pronto ainda para uma operação. E aquele easter egg na Overpass só confirma isso. Mas ainda naquele vídeo, duas semanas atrás, eu falei a respeito da caixa esquecida do CSGO. A caixa que nunca foi lançada seria a caixa Mitos e Monstros. A Valve fez um concurso de arte valendo um milhão de dólares para selecionar as skins da caixa Sonhos e Pesadelos. E a gente teve vazada uma lista que teria skins selecionadas para a Operação 12, numa coleção chamada Mitos e Monstros. Ou seja, a Valve já coletou mais skins desse concurso de arte. Só que eles separaram as skins e ainda não lançaram. Mas eles colocaram e vazaram, tá? Os arquivos que eles mineraram aqui, os devs como Gabe Follower. Diversas skins que estariam estadas abaixo de três coleções de skins. Entre elas, Mitos e Monstros. A outra seria uma Operação do CS. A outra seria uma Pop Comic. A outra seria uma Operação do CS. Então aqui vai a minha previsão e se eu acertar, a gente volta no Natal para ver se eu estava correto ou não. Até lá, deve sair uma caixa nova no CS com skins que podem já ter sido pré-selecionadas, mas adaptadas para o CS2, provavelmente. E a gente teve aquelas duas facas que foram vazadas pelo Gabe Follower, por outros dataminers de CS. Então eu acho que aquelas duas facas podem estar vindo aí logo nessa nova caixa. Não necessariamente só no ano que vem, na próxima Operação. Com tudo isso em mente, o que a gente pode pensar a respeito dos investimentos no mercado de skins de CS? Bom, se a Valve vai lançar logo alguma novidade, alguma caixa, uma nova coleção, skins novas, até mesmo facas novas, isso significa que quando rolar esse lançamento, muito provavelmente o preço de skins líquidas pode cair momentaneamente. Até lá, eu diria que é um bom momento para se investir em skins e ir realizando o lucro. O que significa realizar o lucro? Pô, você comprou uma skin aqui, daqui a pouco ela subir um pouco. Não segure ela por muito tempo se você quer continuar no lucro. Por quê? Se a gente realmente tiver essa nova caixa, estiver lá no começo do ano em uma operação, pode ser que ocorra uma correção no preço de skins líquidas, porque as pessoas têm essa tendência a vender skins que são facilmente vendidas, que são rapidamente liquidadas no mercado da Steam para comprar as caixas novas ou para comprar o passe de uma operação, quando sai uma OP. Com isso em mente, a gente vai ter ainda outra novidade em março de 2024, que é o Major de Copenhagen, onde a gente vai ter stickers novos, muito provavelmente inéditos, usando aí a Source 2, que pode trazer coisas diferentes, adesivos completamente remodelados. E até lá, investimentos em stickers vai ser uma incerteza para a gente, porque, como eu já falei a respeito, a quantidade de cápsulas de Paris que foi gerada superou todos os últimos Majors de CS. Se formos parar para pensar, durante esse meio tempo de caixa nova, de operação, a Valve tem que entregar para a gente também a Danger Zone 2. Cadê a Danger Zone 2? Então, olha, o que eu posso dizer é que eu estou muito animado para essas novidades que virão para o CS 2. Espero que as minhas teorias da conspiração estejam corretas, e a gente tenha pelo menos uma nova caixa, com novas facas vindo até o final do ano, e skins inéditas feitas para o CS 2. E quando eu falo feitas para o CS 2, não estou necessariamente falando, skins foram criadas com os modelos novos de armas, porque skins que foram aceitas para o game no passado, podem ser remodeladas para o CS 2, podem ser adaptadas. É o que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, com as skins Printstream, a Valve em colaboração com o criador designer da coleção Printstream, está remodelando o efeito perolado, aquele efeito holográfico das Printstreams, para ficar mais adaptado ao CS 2. Percebam que a Printstream está completamente branca, ela não está com aquele efeito holográfico. Ele foi removido desde o lançamento oficial do CS 2, e o próprio criador das skins Printstreams já tweetou no Twitter dele, que ele está trabalhando junto com a Valve para achar a melhor forma das skins terem o efeito holográfico. Portanto, eu penso que skins que a Valve no passado separou para essa caixa mitos e monstros, podem ser sim remodeladas para o CS 2, não necessariamente porque foram skins feitas lá para o CS GO, que elas não podem vir para o CS 2 como skins inovadoras. Podem haver algumas mudanças, algumas skins que estavam nessa lista vazada, que os dataminers encontrou. Não necessariamente são as skins finais da caixa, a gente não pode ter certeza de nada. Eu tenho certeza absoluta que essa Operação 12 foi adiada pela Valve, eles queriam ter lançado ela no passado, acabou não dando certo com a correria de lançar o CS 2, que também saiu atrasado, e eles simplesmente deixaram essa Operação 12 para o CS 2. Isso tudo que eu estou falando podia ser maluquice, isso podia ser baboseira, mas eu tenho certeza que esse easter egg, talvez alguns outros easter eggs espalhados em mapas do CS 2, podem fortalecer essa minha teoria de que uma caixa nova está chegando a qualquer momento, provavelmente até o Natal, e que a Operação mesmo só no dia 21 de janeiro. E se a gente for parar para pensar, é geralmente desse jeito que a Valve fez nos últimos anos, tá? Historicamente, eles fazem uma Operação, e depois dessa Operação vem o Major, e as pessoas gastam muito na Operação, no passe de batalha, nas estrelas, depois as pessoas gastam muito nas cápsulas, para conseguir os adesivos, e é durante essas épocas, tá? Entre uma Operação e um Major, que o CS tem um aumento de players online gigantesco. A Valve com certeza está com estratégias e planejamentos, para bater esse all-time high de players, que aconteceu lá no CS Go, que foi 1.8 milhão de players simultâneos conectados. No CS 2, no momento a gente nem chegou muito perto ainda, né? Desses dados, ainda faltam algumas centenas de milhares de players, mas eu tenho certeza que o objetivo da Valve, é chegar lá no topo de 2 milhões de players simultâneos, e bater um recorde histórico. Portanto, acredito que essa sequência de lançamentos, de novidades, poderia beneficiar muito a player base do CS 2, chegar possivelmente no all-time high, de 2 milhões de players, com essa Operação 12, que a gente não faz a menor ideia do nome da Operação, nem do que vai ter, a gente só tem alguns easter eggs, e algumas teorias, que podem ser geradas, por meio dos arquivos vazados, e da falta de novidades no lançamento oficial do CS 2. Então, eles estão esperando ainda tudo ficar pronto, tenho certeza que não está pronto, o CS 2 ainda não aguenta uma operação, a gente nem tem a Danger Zone, eu acho que antes de tudo isso, vem uma caixa. Comenta aí embaixo os seus pensamentos, o que você acha, vamos conversar, até porque o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão, pode vir a ser um tema de um futuro vídeo, sobre investimentos no mercado de skins de CS. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esquece de ativar a notificação do canal, para você não perder nenhum vídeo, eu posto dois vídeos todo dia, vem ver, para você ficar ligado em tudo, até a próxima, um abraço, falou!